O requerimento 337-2019 de autoria do vereador Serginho Ribeiro consignou nos anais desta casa a voto de congratulações ao senhor Evandro Guedes pelos relevantes serviços prestados no desenvolvimento da educação e na preparação de servidores públicos nas mais diversas carreiras. Com a palavra o vereador Serginho Ribeiro. Bom dia a todos, quero saudar todos os amigos. Um momento muito especial, uma sessão especial, momento de homenagens a pessoas que fazem a diferença, quero saudar a imprensa, Luizinho no portal KTV, os demais amigos, pessoas que estão nos assistindo ao vivo. E que legal, nós concedemos uma honra de pessoas que fazem a diferença em nossas vidas, mudanças em nossas vidas. Saudar a todos os amigos da Alphacom, que sempre nos prestigiam conhecem a minha história, em especial o meu querido amigo Evandro Guedes, ser homenageado agora, a senhora Jadson, também nos diretores, Javé, que estava até agora há pouco aqui, a sua esposa Tati, a família Enéia e Asmin, também o Danilo, família do bem. Meus amigos, é isso que nós falamos, os demais professores, diretores, assumindo cada um o seu posto, e nós vemos o quanto é importante nós fazermos a nossa parte nesse mundo. Vou falar um pouquinho da história do meu querido Evandro Guedes, mas eu vou mudar um pouquinho o protocolo, seu presidente. Novos vereadores, saudar o Pedro Mazucci, nosso querido Alessio Parra, e a nossa equipe também, dando todo o suporte. Conheci o Evandro em 2012, correndo, vou mudar um pouquinho, depois vou contar um pouco da sua história, mas vou contar a nossa história, que é muito importante também. O cara chegando no Alfa, batalhando e correndo para todo lado, dando aula, agente penitenciário federal, horários extremamente corridos, mas acreditando realmente no potencial, e acreditando principalmente em nossa cidade de Cascavel, vindo morar na Cascavel. E com isso, foi um barato, ele com meus filhos, a gente bateu no papo, conversando, começou toda uma história. Primeiro no Alfa Concursos, aí na sequência, uma ideia online, Alfa Com. Falei, meu Deus do céu, e aí veio toda uma história. E acreditar de verdade, e botar em prática. E aí nós vemos a diferença na vida, mudando vida de pessoas, dando oportunidade a pessoas também. E está aí onde está o Alfa Com, e também o Fábrica de Valores, uma referência nacional, acreditando também em nosso Paraná, nossa Cascavel e nosso Brasil. Então, Evandro, e também uma gratidão acreditar em meu trabalho, sempre apoiando, vai lá, vai firme, os nossos amigos, né? Serginho, vai, acredita no teu potencial, como músico, como político sério, que tem que ser, acreditamos em nosso Brasil e fazemos uma diferença. Então, vamos lá. O nosso querido Evandro Guedes, fluminense, nascido na pequena cidade de Barra do Piraí, na década de 70, mudou-se para Cascavel, no final dos anos 2000, após realizar um dos sonhos, que era ser agente penitenciário federal, sua luta, obstinação, não se encerram naquele momento. Evandro tinha um novo, uma nova visão empreendedora, abriu um curso preparatório para aqueles que querem ingressar em carreiras de funcionalismo público, e esse primeiro, por motivos diversos, não obteve tanto sucesso desejado, porém, continuou lutando para ser policial federal e fundar um novo curso para aqueles que queriam transformar suas vidas. Logo depois, fundou em Cascavel o Alfa Concurso Público, instituição dedicada a preparar aqueles que sentiam as mesmas dificuldades do Evandro e desejavam prestar alguns concursos públicos. A instituição cresceu e se tornou conhecida nacionalmente com referência e preparação para aqueles. Aí eu mostro um pouquinho do Evandro, em várias situações, em sala de aula, no carro, motivando a galera onde estiver, nas suas viagens, e isso que é legal. Em 2018 e 2019, o Alfa Concurso foi considerado pelo ranking de melhores empresas para trabalhar, promovido pelo Great Place to Work, uma das melhores instituições para o labuto em nível nacional, com uma nota de 8,8 pontos, vírgula 8, nesse foi certificado novamente uma das melhores empresas para se trabalhar a nível nacional, com nota 9,1 pontos, figurando uma instituição de ponta em estado do Paraná. reconhecimento e dedicação e compromisso dos seus colaboradores. Mostra, olha só, o que hoje o nosso querido Evandro Guedes, com o Alfa Concurso, juntamente com toda a sua equipe, arrasta multidões mudando vidas, fabricando valores, fazendo as pessoas acreditarem no seu potencial. E sua filha seguindo os mesmos caminhos, né, meu amigo? Isso que é legal. Família toda, a Tati, toda a turma. A carreira do Evandro Guedes se notabiliza, também com suas palestras, onde sempre destaca, cada um que pode ser um principal agente de sua mudança, pode prosperar na sua vida, e deixar as dificuldades para trás, bastando esforço, retidão e determinação. Esses valores são ensinados e cultivados em todo o ensino Alfa Con, formando não somente postulantes a carreiras públicas, mas também cidadãos que podem fazer o diferencial em todos os campos da sociedade. Hoje, além de presidente do Alfa Con, também é escritor, palestrante e influenciador digital com seu canal Fábrica de Valores, que está presente nas mais diversas plataformas de internet, inseminando conhecimento, dedicação e incentivo para aqueles que pretendem mudar a sua vida e fazer de si o principal agente de mudança que possa existir. Por esses momentos, por esse motivo, é justo homenagear essa figura ímpar da sociedade por esses relevantes serviços prestados no desenvolvimento da educação e no fomento de valores de mudança e prosperidade. Meu querido Evandro, olha só, amigos que vieram te prestigiar, eu quero agradecer também a nossa equipe, o Mano Nunes, o Cali, o Cleverson, e toda a galera, o BASE que está nos bastidores, os demais vereadores, porque, meus amigos, Camila, toda a galera, se for citar o nome de cada um aqui, são amigos pessoais. E meu coração fica muito grato, porque vocês também acreditam em meu trabalho. E acreditarem, estou aqui, representando como merece a sociedade de Cascavel, como merece o nosso Paraná e merece o nosso Brasil. E eu não tenho dúvida, Evandro, você já representa o nosso Brasil, e vai representar muito mais ainda do que vem pela frente. E cada um acreditando no seu potencial, muda a sua vida. E quando nós temos, como eu estava relatando os meus amigos agora, provações, é para a gente se tornar mais forte. Não é, Dorane? É isso que é legal. É para se tornar mais forte. Porque, parece que, Deus, Ele escreve umas coisas malucas na nossa vida. Ele coloca algumas coisas malucas na nossa vida. E, minhas provações, eu fico feliz, porque, Ele coloca, a nossa carga que nós podemos carregar, que possamos carregar. E vocês são demais. Vocês são maravilhosos. Vocês fazem parte de uma equipe linda, maravilhosa, cada um de vocês, que acreditam no potencial de cada um de vocês. E mudam vidas, porque eu sei, o quanto, o Evandro e toda a equipe, já mudou vidas. Uma galera que não podia, financeiramente estudar, ele deu um jeito, falou, cara, vem aqui, você acredita em você. E não seja vítima. Pare de ser vitimismo. Não tenha esse lance de vítima. Tem que acreditar. Porque não adianta só sonhar. É arregaçar as mangas. E quando falam de nós, cada um, na sua maneira, a gente multiplicador, temos tatuagem e tudo mais, olha aí, o Evandro e a sua família inteira, com a minha inteira tatuada, é no gravata? Cara, o que importa é o caráter, é o que está aqui dentro. Isso sim muda vidas. Quando você muda a tua história, quando você faz a tua história. Então, gratidão, é o que me faz estar aqui, prestar essa homenagem a você, toda a equipe do Alphaconda, Fábio de Valores, meu querido, Jadson, Javé, que também maravilhosa, toda a equipe, né moçada? Fica com Deus, muita luz, muita paz, que Deus nos abençoe, seguimos nos passos determinantes, focados, determinados, e não tem um livro. O cara lá de cima já está olhando, porque, até tem uma frase do Paulo Correiro, quando a gente determina alguma coisa, o universo inteiro conspira a favor, a gente só pensa e ele fala, está tudo certo, faz a tua parte que eu estou fazendo a minha. Muito obrigado, Evandro, fica com Deus, muito amor, muita paz, meu irmão, você merece tudo o que você conquistou, só pessoas guerreiras batalham, eu sei da tua história, porque eu convivi, carrinho lá, batalhando, jogando, colocando na frente, acreditando, valorizando cada aluno, e fazendo o aluno acreditar, e tem hoje vários policiais, agentes penitenciários, e muitos outros que estão lá, no seu campo de trabalho, porque você acreditou, porque toda essa equipe acreditou, e acredita até hoje, se você arrasca multidões, porque a galera acredita em você, você faz a diferença na vida de muita gente, e a tua família, que você sempre fala, Serginho, é o esteio de tudo, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Convidamos nesse momento, homenageado, senhor Evandro Guedes, para que adentrem a essa plenária, recepcionado pelo vereador Serginho, que ao centro da plenária, receberão das mãos do presidente do legislativo, vereador Parra, a homenagem merecida. Procedida a entrega da homenagem, convidamos o senhor Evandro Guedes, para que faça uso da palavra. Eu vou tentar ser bem breve aí no protocolo, vou até fazer uma brincadeira, eu vou contar um pouquinho da trajetória, igual eu contei para o Tande, o Tande, jogador de campeão olímpico, ele veio aqui conhecer a gente, ficou encantado com a gente. Bem, eu venho de Barra do Piraí, uma cidadezinha bem pequena, anterior ao estado do Rio de Janeiro, fui policial militar 11 anos, trabalho desde os 12, fiquei oito anos estudando para concurso, nesses oito anos não passei nenhum concurso, fui passar no primeiro em 2005, onde eu vim ser agente penitenciário federal aqui, logo na sequência passei mais 11, polícia federal, rodoviária, uma sequência de concursos federais. E quando a minha vida deu certo, de fé e fato, em 2007 eu abri o primeiro curso preparatório aqui em Cascavel, no Paraná, mas abri mais para ajudar mesmo, porque eu trabalhava um dia, folgava três na penitenciária, e eu queria só passar o que eu tinha de conhecimento. Basicamente eu dava aula de quase tudo. Depois de 2009 eu fui para o Alfa, os meninos, o João, o Sidney, o Luiz Paulo, foram os meus sócios, e aí tem toda uma trajetória, onde eu entrei só para tocar o curso preparatório para concurso público, só que ele cresceu bastante, em um ano e pouco, a gente tinha quase dois mil alunos presenciais aqui, e eu vi uma transmissão de Harvard, feita quando a internet nem existia de verdade, o YouTube foi fundado em outubro de 2006, a gente foi conseguir fazer transmissão ao vivo, com mínima qualidade, tem uns três anos só, é tudo muito recente a tecnologia, e eu montei o primeiro estúdio, que a gente entende no Brasil mesmo, de transmissão de aula para concurso público EAD, a formatação que a gente utiliza hoje, de ser cinco blocos, o encontro foi criado por mim na caneta, mas não ia sair do papel. O Jadson, filho do fundador do Alfa, que eu sou a Dilson, estava na Inglaterra, já trabalhava com tecnologia, veio, e por um trombo do acaso, ele me viu e falou, cara, esse negócio dá futuro. E a gente começou a trabalhar junto, o Javerti, vindo também de Curitiba, juntou essa tria de meninos, e a gente ficou com um pensamento grande, um sonho grande, vamos fazer um negócio grande. A gente, na verdade, nunca pensou em dinheiro, como a gente encontra hoje, a gente sempre quis realizações. E a gente se batendo, em 2012, por outro episódio do acaso, tanto que está saindo um livro agora sobre, eu tenho a primeira biografia, de antes de 2006, está saindo o segundo livro agora, que conta exatamente isso, aí é muito extenso, então não vou encurtar. A gente foi vendido para abrir a educação por 51%, 49% ficou para a gente, que éramos um pool de sociedade. Logo depois, os outros sócios antigos saíram, nós trocamos basicamente os colégios Alfa, daqui de Cascavel, no Paraná, pela sociedade do concurso do Alphacom. Hoje, eu, Javé e Jadson, somos sócios do Alphacom majoritários, o controle é nosso, somos sócios da maior empresa de educação do Brasil, que é a Croton, que é detentora da maior empresa de educação superior, e acabou com o Pana Somos também, que é a maior empresa de educação básica, hoje a gente tem 2,5 milhões de alunos na plataforma, nós temos três prédios em Cascavel, dois em São Paulo, um em Fortaleza, e a gente está no processo de aquisição e fusão. Hoje a gente é a maior empresa de educação para concurso público do Brasil, não que a gente chega nem perto da gente, no que tange a multidão. A gente inaugurou o Fábrica de Valores, basicamente quem conhece o Tony Robbins, é a mesma coisa que a gente faz, só que em formato Brasil. A gente começou esse ano, fizemos 1.200 pessoas em São Paulo, 3.000 em Salvador, 1.100 pessoas em Manaus, amanhã a gente está aqui no Fábrica de Valores, e o mais legal é que Cascavel do Paraná, eu acho que é a cidade do Brasil que menos conhece a nossa história. O Nordeste, eu não consigo descer no aeroporto, não consigo andar no shopping, não consigo andar na cidade. São Luís do Maranhão, eu fui fazer um vídeo no Instagram, deu 400 pessoas no shopping, isso porque eu falei que ia tomar um café. Em algumas cidades, que há uma carência muito grande, emocional, e uma carência que não dá oportunidade do cidadão trabalhar, que é Norte, Nordeste, a gente tem um apelo muito forte. Mas daqui, Cascavel do Paraná, a gente tem um carinho muito grande. Eu não sou, não é minha cidade natal, mas eu viajo para minha cidade natal, eu consigo ficar dois dias, já quero voltar para Cascavel. A gente tem uma regra, que quando a gente chega no trevo catarata, se a gente for de carro, por exemplo, a gente para, dá um respiro muito forte, e fala, pô, a gente está em casa. Então, é uma cidade que eu amo, é uma cidade que eu não quero sair daqui, independente do que faça. Esses dias me perguntaram se eu queria morar no exterior. Falei, cara, eu já moro no exterior, porque Cascavel do Paraná é uma cidade a nível da Califórnia, ou a nível do Texas, é uma cidade que merece muito respeito. Eu tenho muitos amigos da política também, eu sou muito amigo do Eduardo Bolsonaro, amigo pessoal dele, por conta de que ele passou na Polícia Federal de 2009 também, e eu passei no mesmo concurso de escrivão da Polícia Federal de 2009. Aquela gafe do cabe-soldado, ele estava comigo aqui, foi aqui que saiu, e interpretaram mal, as pessoas às vezes olham meus vídeos na internet, interpretam mal. Mas, na verdade, para finalizar, eu, Javé e Jadson, nós somos três meninos que a gente tem um sonho grande. Não é porque a empresa vale mais de 100 milhões de reais, ou porque a gente mudou muito a vida da gente, que a gente vai deixar de sonhar grande, não. Eu tenho objetivos próprios, que é mais pelo coletivo do que pelo individual. tanto que eu cheguei na cidade aqui de Cascavel, no Paraná, dia 10 de agosto de 2006. O meu único patrimônio era 300 reais, que foi, eu vendi um Gol, 89, que eu tinha caindo aos pedaços, larguei a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, paguei as contas, foi a primeira vez que eu andei de avião. E, ano passado, eu fiz 89 pontes aéreas. Então, dá para mudar de vida assim, dá para fazer a diferença. Cascavel é uma cidade linda, Cascavel é uma cidade que eu quero sempre que ela seja melhor. Não vou tirar as operações daqui, a não ser que eu venha sair da Alphacom, coisa que não vai acontecer, porque é uma cidade que eu devo muito a ela. Então, eu respeito a população de Cascavel, eu fico muito grato de estar aqui, o Serginho é meu amigo, o Serginho viu meu início aqui, não é, Serginho? Essa coligação que a gente tem com o Serginho, a primeira panfletagem que eu fiz quando eu entrei no curso, eu não tinha dinheiro, e o Serginho fazia panfletagem para o Alfa, para o Colégio Alfa. Aí, eu fiquei com vergonha de pedir ao Serginho, e eu falei, pô, Serginho, eu tenho que fazer uma panfletagem, mas não tenho dinheiro para te pagar. O Serginho falou, não tem problema não, cara, eu te ajudo, e no futuro você me ajuda. Hoje o Serginho está aqui, foi uma vitória para mim também ver o Serginho aqui na Câmara, é um cara do bem, a todos vocês aqui, vereadores de Cascavel, o que vocês fazem pela cidade. Eu acompanho muito política, eu sou um fã de política, venerado, tenho meus amigos na política, e eu costumo dizer que as pessoas começaram a criminalizar um espaço onde, na verdade, é nosso. Se toda vez a gente criminalizar a política, se a gente generalizar, dizendo que todo mundo é bandido, que todo mundo não faz e que todo mundo não acontece, é como eu sempre digo na internet, hoje os maiores canais do Brasil de educação do YouTube são nossos, o maior canal, se eu não me engano, de Instagram aqui da região de Cascavel é meu, e sempre tem aqueles embates políticos, e eu digo, cara, se um dia você falar mal da política ou falar mal dos políticos ou não acreditar, está tudo acabado, é melhor você sair, porque é quem comanda, é quem faz, e, na verdade, a decisão de colocar as pessoas lá são nossas. Então, esse final aí é um discurso para agradecer a vocês, na verdade, é uma homenagem a mim, mas eu quero agradecer a vocês, porque a gente sabe o quanto vocês apanham, a gente sabe o quanto mídia bate, população bate, é pancada de todos os lados, e vocês ficam sempre firmes, e pode ter certeza, eu sou amigo da política, nunca, não é, Jackson? A gente tem orgulho, nunca pegamos um real do BNDES, nunca pegamos um real de nada, construímos uma empresa bilionária sem um real de ninguém, a não ser a casa do Javé que ele vendeu, todos os seus fundos e tudo que eu tinha, é a regra do ficar pobre e ficar rico. Acho que todo mundo, se fizesse o que a gente faz, a coisa ia funcionar de fé e fato. E não quero dinheiro público, não preciso dinheiro público, o que eu preciso é fazer o bem ao público. E, para finalizar aí, eu vou deixar o agradecimento a um cara que me ajudou para caramba, que eu peguei ele no assentamento sem terra, alfabetizamos ele aqui na cidade de Cascavel, então, a prefeitura funciona, os projetos de educação aqui funcionam, o projeto social dessa cidade funciona, e ele, do zero de 2009, nós colocamos ele na Polícia Federal em 2015. Ele fez a alfabetização, ele fez o EJA, se eu não me engano, ele fez um tecnólogo de dois anos, passou em sete concursos, é policial federal do Brasil, em Belém do Pará, está estudando para a magistratura e fundou um curso chamado Elite lá. Então, é esse tipo de transformação que a gente quer fazer na vida das pessoas. Então, na verdade, vocês estão me homenageando, mas eu queria agradecer a vocês, cara, por serem esses caras sensacionais que vocês são e todos os dias se doarem à população. Se as pessoas soubessem o quanto trabalhar se doando é importante, a gente teria mais Cascavel no restante do Brasil. Beleza? Obrigado, pessoal. Para nós, vereadores e servidores da Câmara Municipal de Cascavel, é sempre uma honra ter vocês aqui conosco. Sejam sempre bem-vindos. Está encerrado a presente sessão. e sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.